Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui hoje, pessoal, para fazer uma gameplay de um jogo de Android, pessoal, que é o Lego Scooby-Doo. Olha só que legal! Um Lego do Scooby-Doo. Muito legal esse jogo aí, pessoal. Eu já joguei ele, já zerei e achei muito, muito, muito legal. É um jogo curto, simples, mas que é muito divertido, pessoal. Antes da gente começar aqui a fazer a gameplay dele, né... Ah, e mais uma coisa. Eu vou começar a fazer gameplays de jogos de Android aqui no canal, pessoal. Eu já tinha avisado, pelo menos eu acho que avisei, em um vídeo anterior aqui do canal, antigo, então os inscritos mais antigos do canal sabem que eu vou trazer também jogos de Android para o canal. Por enquanto, eu estou jogando no emulador que eu tenho aqui de Android, então eu não tenho todas as funções de um tablet ou celular, né? Então, tem jogos que são limitados, não dá para eu fazer gameplay, mas esse aqui eu consegui adaptar e vai dar para a gente fazer a gameplay dele normal, né? E antes de começar, pessoal, eu vou passar aqui algumas informações do jogo que eu acho importante vocês saberem antes de começarmos a fazer a gameplay, né? Bom, o estilo do jogo é jogo plataforma, que é aquele jogo 2D que você vai pulando, matando os inimigos, né? Então, é estilo plataforma. O jogo conta com aproximadamente ou mais de 10 milhões de downloads. A nota dele é de 4,1, que é uma nota muito boa, já que a nota da Play Store vai de 0 a 5, né? Ah, e detalhe, eu não sei se esse jogo está disponível ou não para iOS, né? Para o iPad e o iPhone, porque eu não tenho nenhum dos aparelhos, então eu não sei. Quem tiver esses aparelhos é só ir lá na, acho que é na Apple Store, alguma coisa assim, lá na lojinha da Apple dos aplicativos, você pesquisa lá e vê se tem o Lego Scooby-Doo para você jogar, tá? E, bom, continuando aqui as informações do aplicativo para Android, tá? Ele tem 118 megas de tamanho para você baixar, né? Então, você precisa estar conectado no Wi-Fi para você baixar, se não, se você estiver conectado aí na sua internet do celular, né? Da sua operadora, vai gastar tudo. Então, baixe apenas se você estiver na internet Wi-Fi, tá? O sistema operacional, para que você consiga jogar ele, você tem que ter um sistema operacional Android a partir do 4.0.3. Então, é a partir desse sistema operacional. Mas, se você entrar lá na Play Store, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, um card que vai aparecer para vocês aí com o link também. Você vai até lá e vê se o seu celular ou tablet, né? Celular ou tablet, se ele é disponível, se ele é compatível com o seu aparelho. Se você sentir alguma dificuldade, é só você pedir para os seus pais darem uma ajuda para você, para ver se se pega ou não no seu aparelho e como é que jogar, né? Como é que joga, né? E, bom, e a classificação desse jogo é livre, pessoal. Qualquer um pode jogar, né? A partir de qualquer idade, que é um jogo muito fácil, muito divertido, que vocês vão... Que a gente, na verdade, nós vamos ver agora, né? Vou dar um play aqui e vamos começar. Eu já zerei ele, mas eu resetei o meu save, né? O meu... as informações do aplicativo e com isso resetou todo o jogo. Eu não vou fazer todas as fases aqui, apesar de ser um jogo curto, eu vou fazer apenas duas fases. E se vocês gostarem e quiserem que eu faça os outros vídeos com as outras fases, eu trago aqui os outros vídeos, tá? Isso aqui é mais para vocês conhecerem o jogo e também uma indicação de jogo para vocês aí que jogam no celular e no tablet. Chega de enrolação agora. Ah, antes vai ter mais um pouquinho de enrolação. Aqui do lado direito, pessoal, que tem aqui o desenho da múmia, tem aqui embaixo um ossinho, né? Que seria um biscoito. Você tem que coletar na fase, caso você queira, né? Tem seis biscoitos espalhados por toda a fase. Então, dá para você fazer também, depois de zerar o jogo ou enquanto você está zerando, você coletar os cem biscoitos normais, cinco biscoitos de ouro. Tem também um diamante para você coletar e uma lâmpada também. Cada fase é assim. São cem biscoitos normais, cinco biscoitos dourados, né? E dois colecionáveis, por assim dizer, sabe? São dois colecionáveis na fase. E o chefão, para você matar, que já tem ali a fochinha dele, né? Vamos lá, clicar aqui na primeira fase e clicar aqui no play para a gente começar, né? Aí o jogo tem disponível aí para você escolher quatro personagens. Infelizmente, o Scooby não dá para usar ele, né? Ele vem como coadjuvante no jogo, apesar de ter o nome dele no jogo, né? Temos aqui o Salsicha, o Fred, acho que é Fred o nome dele. Temos aqui a Velma e a Daphne. Eu vou começar do primeiro até o último, né? Então vamos começar aqui com o Salsicha, né? Vamos, Scooby! Scooby, cadê você? Vamos lá, pessoal. Beleza. Bom, aqui o jogo já te mostra ali, ó, uma dica como que ele funciona, né? Dá para você colocar para os lados, para cima, para baixo. E tem dois botões ali no canto inferior direito, que um deles serve para pular. E o outro serve para você tacar aqui uma salsicha aqui do Salsicha, né? É a Salsicha Arangue. Salsicha Arangue, ó. Aí serve para você bater nos inimigos com ela, pessoal. E como eu falei para vocês, ó, Scooby, ele fica como um coadjuvante, né? Ele fica ali de fundo. Então vamos lá, ó. Esses biscoitinhos aqui, tem 100 deles na fase para você coletar, caso você queira coletar. Não é obrigatório, tá? Aí o que ele fala basicamente é, este item pode ser usado para abrir uma porta fechada, né? É o item para abrir portas. Ou qualquer tipo de obstáculo que tenha no seu caminho que precise dele. No caso, já está aqui na frente, que é essa estatueta aí, é, egípcia. A gente colocou o diamante. Ih, eu não catei o ossinho aqui, deixa eu voltar. Aquela estatueta ali colocou o diamante na cabeça dela e ela desceu ali e liberou a passagem para a gente, né? Vamos coletar aqui os biscoitos para o Scooby. Scooby está com fome, Scooby. E olha só que legal, pessoal. Outra coisa aqui, peraí. Ó, passagem secreta também, né? Para você que não sabe. Se vocês observarem aqui, ó, não tem como pular. Mesmo que eu monte aqui, ó. O jogo te indica, ó. Olha só, está aparecendo uma animação ali, indicando para você colocar para cima. Então você escorrega ali o dedo para cima, segura para cima e ele vai montar. Ele montou meio defeituoso, faltou uma peça aqui embaixo, mas tudo bem. E aqui, como eu falei para vocês, não tem nada aqui para pular. Mesmo que você consiga montar ali, não vai dar para você passar. Então o que você faz? Você vem aqui, passa nessa alavanca e aí vai criar aqui uma nova plataforma para você conseguir passar. Aqui tem esses cogumelos que servem como trampolim. Deixa eu ir para o outro lado, coletar o outro biscoito dourado e os outros biscoitos normais para o Scooby, né? Sabe como ele gosta de biscoito, né? Ele e o salsicha, né? Dois fomilões aí. Olha lá, ó. Aquele salsicha arangue ali serve para matar os inimigos. Até esses objetos encantados aqui, ó, enfeitiçados, também dá para matar, pessoal. Beleza. Aqui, o que ele fala é... Deixa eu ver se eu consigo traduzir para vocês. Colete pedaços para desbloquear... Pedaços da chave para desbloquear o próximo nível. Use o mapa agora para encontrar o pedaço da chave no museu, né? Que a gente está no museu. O pedaço da chave, pessoal, que está falando ali para a gente que, na verdade, essa chave vai ser usada para abrir a última fase. Eu acho que é isso, para a gente ir na última fase. Na verdade, cada um dos níveis desse jogo tem um pedaço dessa chave aí, que é uma chave gigantesca que a gente vai montar. E, basicamente, as peças para montar essa chave é naquele baú que está ali no canto inferior direito. Eu vou ver se eu consigo, na edição, circular ele para vocês. Circular tudo o que eu falar aqui para vocês. Ele está ali embaixo, pessoal. Então, no mapa que você tem aqui, eu esqueci de explicar isso também para vocês, tem aqui em cima o botão de pausa, né? Você dá a pausa. Tem aqui o botão do mapa, você clica lá para mostrar um mapa. Tem aqui o botão da chave, mas o botão da chave só serve para você ver as peças que você já coletou. Não serve para nada mais do que isso. Tem aqui o HP, né? O sangue ali, a vida do Salsicha, perdão. Tem aqui os dois itens colecionáveis da fase, que é o diamante e a lâmpada. E ali no canto também marca a quantidade de biscoitos normais e biscoitos dourados também que você coletou na fase, né? Então, acho que eu já expliquei tudo aí para vocês. Vamos lá. Aqui é só pular nesse trampolim ali feito de cogumelo. Ih, eu deixei um lá em cima. Tem um biscoito aqui, ó. Calma, Scurby! Vamos lá, deixa eu pular para o outro lado que deve ter... Ó, tem a lâmpada aqui, ó. Este item pode ser usado para abrir uma porta fechada no nível 2. Então, ou seja, tem portas em outros níveis que para você abrir, você precisa coletar esses colecionáveis, por assim dizer, em fases anteriores, né? Então, está tudo espalhado aí pelas fases. Então, não é um jogo tão simples assim, né? Também não é um jogo difícil, tá, pessoal? Não é um jogo difícil, não. É um jogo tranquilo. Aqui, ó. Eu vou chegar perto aqui para vocês verem, ó. Use o mapa para encontrar o próximo pedaço de chave antes de passar pelo chefe, né? Basicamente, é mais ou menos isso que quer dizer ali. Então, ele pede que você encontre ali embaixo, que vocês já estão vendo ali o baú, encontre os pedaços da chave, né? Para que você consiga enfrentar o chefe e também passar o nível. A gente abriu aqui essa passagem e esse cara aqui, ele está com o machado dele. Aí, se afasta dele. Aí, ó. Explodimos ele com o nosso salsicha-arangue. Achamos aí parte, ó. Como vocês podem ver, é de Lego mesmo. Achamos partes aí da chave, da chave mestra, porque é uma chave gigantesca, pessoal. Beleza, ó. E o que ele fala aí é o quê? É que você, basicamente resumindo, é que você desbloqueou um novo nível, né? Uma nova fase. Aí, ele pergunta a você se você quer ir para o mapa e escolher um novo nível ou se você quer continuar. O ideal é que você continue e enfrente o chefe, né? Olha só, eu coletei tudo dessa fase. Os 100 biscoitos normais, os 100 dourados, os dois colecionáveis... Ih, eu pulei errado aqui, pessoal. Não era aqui, não. Os dois colecionáveis e a chave também, as peças da chave, né? Vamos lá. Os chefes são muito simples, pessoal. Basicamente, o segredo para passar eles é você ficar pulando por cima deles. Mas, ele fala que você tem que atingir aqui o chefão, né? O boss. E tentar sofrer o menos dano possível. Basicamente, aqui, a técnica para você enfrentar os chefes aqui desse jogo é você ficar pulando por cima deles, desviando de seus ataques e depois você lança o seu salsicha arangue ali no chefe, né? Você dá um dano nele. E o processo se repete por três vezes, né? Se você quiser, você pode ficar parado e depois desviar do golpe dele, ó. Mas, é arriscado. É mais fácil você ficar pulando por cima dele. Beleza, ó. Terceira vez, acabou, ó. Conseguimos derrotar aí o chefão, que é, na verdade, uma pessoa disfarçada, né? E foi preso. Conseguimos aí concluir 100% do nível. Aqui, ele pergunta se você quer resetar o nível, o que não é necessário, ou continuar. Então, vamos continuar. Como eu falei, eu vou fazer duas fases nesse vídeo, né, pessoal? E se vocês quiserem que eu faça as outras fases desse jogo aqui, é... Vídeos das outras fases, é só comentar aí nos comentários que vocês querem que eu continue a fazer os vídeos aqui do Lego Scooby-Doo. Vamos lá, segunda fase aqui é o chefão me parece ser um zumbi. Vamos lá, enfrentar ele, né? Dessa vez, a gente vai, como eu falei na sequência, agora vamos com o Fred, né? É Fred o nome dele? Eu acho que é Fred, né? Faz tempo que eu não assisto Scooby-Doo, então... Tô perdido, acho que é Fred mesmo. Deixa eu ver aqui pra trás. Sempre voltem pra trás quando vocês entrarem numa... Num nível, pra vocês verem se tem algum colecionável, né? Coletável, os biscoitos também. Vamos lá. Pegamos aqui uns biscoitos para o Scooby. Scooby faminto. Não tem passagem secreta aqui. E aqui, ó... Tava te enganando, ó. Parecia que não tinha nada, mas tem, ó. E aquela lâmpada que a gente pegou no primeiro estágio, né? No primeiro nível, abriu essa porta pra gente pegar outro colecionável que vai servir em outra fase também. Deixa eu ver se aqui dá pra passar pro outro lado. Não, não dá. Então aqui é o final. Vamos lá. Me acompanha aí, Scooby! Me acompanha, Scooby! Beleza. Aqui... Aqui vocês já entendem o porquê que eu falei que o jogo é estilo plataforma, né? Porque é um jogo 2D que você basicamente pula e mata inimigos. Então, esse tipo de jogo é considerado um jogo plataforma, né? Aqui, ó... A gente vai ter que montar uma plataforma pra gente pegar ali o biscoito dourado. Peraí... Eita, eu tô caindo aqui. Vai, Fred! Isso, garoto! Pegamos... Eita, caí. Pegamos um por enquanto. Dá pra descer ou continuar aqui em cima e pegar o resto dos biscoitos, né? Então a gente vai pegar o resto dos biscoitos. É óbvio, né? Vamos descer. Eita, nós. Cuidado aí, Scooby! Cuidado que tem um... Tem um fosso aí, ó. Tem uma... Uma caldeira com... Uma água venenosa, hein? Vamos lá. Aqui a gente vai descer. Não se preocupem, a gente não vai morrer. Aqui é só pra pegar os... Os colecionáveis aqui da fase, né? Opa! Ah, esqueci de mostrar pra vocês. O ataque do Fred é uma lanterna arangue. É uma lanterna que ele taca. Lanterna arangue. Cada um tem seu item, né? O Fred é a lanterna. O salsicha é uma salsicha. A Velma é uma lupa. E a Daphne é uma escova de cabelo. Vamos aqui, ó. E sempre quando você chegar aqui nessas partes aqui, ó, pessoal, que tem... Parecendo uma entrada ali, ó. Com umas luzinhas ali subindo. Isso aqui quer dizer que é uma entrada secreta, ó. O Scooby, ele fica até cavando ali, ó. Pra mostrar pra você que tem uma entrada secreta aqui, ó. Pode reparar que quando você chega aqui, ó, ele fica cavando. Então significa... E o jogo também te indica ali pra você colocar pra cima. Que te indica que tem aqui uma entrada secreta. Olha lá, ó. Aquela parte que tava fechada, que não dava pra pegar os biscoitos. Nós já pegamos aqui, ó. Beleza, vamos lá. Vem, Scooby! Acompanha! Acompanha, garoto! Essa aqui foi mais fácil de achar as peças da chave. Vai ter fases que vai ser um pouquinho mais complicado. Mas nada que vocês não consigam fazer, né? Afinal, o jogo é pra classificação todas as idades. Novamente, ele te pergunta se você quer sair do nível ou continuar. É óbvio que a gente vai continuar, né? O jogo não é difícil, pessoal. É fácil porque ele é pra todas as idades, tá? Vamos lá. Pegamos mais um biscoito dourado. Vou descer por aqui, porque tem um biscoitinho aqui. E aqui... Não, isso aqui é pelo outro lado, né? Não dá pra ir por aqui. Tem aquele... Aquele barril ali. Tava encantado, enfeitiçado. Não, não! Vamos pegar aqui. Isso! Muito bem! Eu não vou descer antes de explorar esse lado aqui, né? Afinal, eu sou um explorador! Aí, pegamos mais biscoitos para o Scooby. Ele é um cachorro muito faminto. Ele e o Salsicha, né? Não param de comer. Antes da gente subir aqui nesse elevador, vamos construir aqui, ó. Essa plataforma pra gente atravessar para o outro lado. Esse laguinho aqui de água venenosa, né? Já pegamos um monte de biscoitos. Vamos pegar o dourado que está aqui sendo protegido por essa caveira aqui. Esse esqueleto. Sai daí, esqueleto. Aqui, ó. Novamente coisas pra construir. E o Scooby... Ah, reparei aqui, ó. Também que o Scooby, ele fica cavando aqui, ó. Quando você tá perto de algo que precisa ser construído, ó. Na verdade, nesse caso, é desconstruído, né? Porque a gente desconstruiu o que estava construído. Beleza. Pera aí, deixa eu ver no mapa aqui rapidinho, pessoal. Não, a gente tá indo direto pro chefe. A gente ficou sem pegar aqueles itens que estavam lá. Ih, dá pra... Ih, ah, dá pra descer. Ufa! A gente ficou sem pegar aqueles colecionáveis lá. Pera aí que tem um rio de... Um rio de... Opa! Tem um laguinho aqui com água venenosa, né? Se eu cair aí eu vou morrer. Não! Quase! A gente vai subir aqui nesse elevador e pegar aqui o que tiver por aqui, né? Sai! Sai! Isso! Isso, Fred. Boa! Boa! Ah, é a câmera! A câmera fotográfica! Conseguimos! Isso! Isso! Isso, garoto! Boa! Não! Vamos ter que subir de novo, pessoal. Vamos subir e já pegar aqui esse biscoito e vamos embora. Beleza! Vamos lá! Vamos, Fred. Não fica com medo, cara. Quem fica com medo geralmente é o Salsicha e o Scooby. Sai daqui! Eita, nós! Cai! Não! Não, não, não! Esse barril não vai me matar, não. Eu que vou matar ele. Toma, barril enfeitiçado! Aí, abrimos a porta para ir para o chefe. Ui! É o Zuby! O Zuby quer te pegar! Sai daí, Fred! Eita, garoto! Sai daí! Como eu disse, é só pular. Mas nesse aqui vai ser um pouquinho mais complicado, pessoal. Um pouquinho. Nada demais, tá? Ele vai ficar atirando ali... Digamos uns... Eita, nós! Me pegou. Ele vai ficar atirando umas partes ali da árvore, né? Uns galhos ali da árvore. E depois, no final, ele vai atirar um galho-arangue, né? Porque aqui tudo é bumerangue. E aí, depois do galho-arangue... Depois do galho-arangue, ele vem te pegar. Não! Agora é só desviar aqui dos galhos-arangues. Eu recomendo que você fique parado. Depois você faz isso aqui, ó. Você pula e desvia. Só no galho-arangue que você vem para frente e depois vem para trás de novo. Aí ele vai sair aqui tonto e você bate nele. Agora é só pular por cima dele. Algumas vezes até ele voltar lá para a árvore dele. É mais fácil você ficar fazendo isso aqui, ó. Pula, pula, pula. Já era. Agora é só desviar aqui dos galhos-arangues. Não vai me pegar, não. O galho-arangue... Não. Depois desse. Galho-arangue. Aí, ó. Agora o último ataque. Toma, seu zumbi do mal. Morri. Ainda deu um último suspiro ali. Beleza, conseguimos concluir aí mais um nível aqui do Lego Scooby-Doo. E coletamos todos os colecionáveis da fase. Ó, os 100 biscoitos, os 5 biscoitos dourados e os 2 colecionáveis. Vamos continuar. Mas, infelizmente, né, pessoal? A gente vai finalizar o vídeo. Se vocês quiserem o resto das outras fases aqui do Lego Scooby-Doo, vocês comentem aí nos comentários. Que é bem rápido. Acho que em 2, 3 vídeos a gente já finaliza o jogo. Que é bem rápido mesmo. Coisa de 1 hora e meia você fecha esse jogo. A não ser que você fique morrendo muito, né? E você vai demorar um pouco mais. Mas eu finalizei ele antes de gravar. Em cerca de mais ou menos 1 hora e meia, mais ou menos. Então, por isso que eu tô falando que é mais ou menos esse tempo, né? Enfim. Lembrando que eu vou deixar o link pra você baixar esse jogo aqui na descrição e também no card que vai aparecer pra vocês lá no começo do vídeo. Que apareceu pra vocês no começo do vídeo, na verdade, né? Esse vídeo não é patrocinado, tá, pessoal? É só um jogo legal que eu achei interessante dar essa sugestão aí pra vocês, né? Jogarem no tablet ou no celular. Porque a maioria de vocês, na verdade, 60% do meu público me assiste através de tablet ou celular. Então, é interessante eu fazer esse tipo de vídeo de jogos de Android. Principalmente de Android, que é um sistema operacional muito utilizado pela maioria que usa celular e tablet. Então, é interessante eu trazer esses jogos aqui com dicas de outros jogos pra vocês jogarem, né? No celular e no tablet. Então, eu acho interessante, né? E eu espero que vocês tenham gostado, né? O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o like e compartilhe com os seus amigos para eles conhecerem o jogo, conhecerem o canal e se inscreverem também. Passe nos canais parceiros, se inscreva para dar um apoio. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!